A Assembleia Legislativa realizou na tarde desta quinta-feira uma audiência pública para debater a Lei Orçamentária Anual de 2019. É esse pacote de medidas que o governador enviou que vai mexer no orçamento para esse ano. Para votar, precisa fazer audiência pública. Os deputados precisam discutir entre eles, precisam apresentar à sociedade antes de votar. O repórter José Porto conversou com os secretários de Estado, com deputados, sobre como deve ser a apreciação e a votação dos projetos do chamado Pacto por Mato Grosso. Vamos conferir. Como já era de se esperar, o orçamento deste ano está no vermelho, com poucas previsões de melhorias. O governo reuniu os principais secretários para defender a peça orçamentária em audiência na Assembleia Legislativa. A Tristão Mauro Mendes apresentou um orçamento com previsão de receitas da ordem de R$ 19,2 bilhões e despesas bem maiores, R$ 20,9 bilhões. O déficit das contas do Estado já é estipulado em R$ 1,7 bilhão. Com este orçamento, o governo rebaixou a previsão de receitas em R$ 500 milhões e alega que o saldo negativo é em decorrência do gasto com pessoal de R$ 790 milhões e o custeio da máquina pública em R$ 235 milhões a mais. A audiência com a apresentação da LOA à Lei Orçamentária Anual é mais um capítulo nessa história, principalmente do governo do Estado, do Poder Executivo, em buscar um certo equilíbrio para as contas. Mas o que a Secretaria de Planejamento já apresentou com a LOA para este ano de 2019 é um déficit de R$ 1,7 bilhão das contas do Estado. Ou seja, não há muita novidade, segundo o próprio governo, na apresentação desse orçamento que tem aí essa previsão de ter um custo, ou seja, um gasto maior em relação às despesas nesse déficit. Agora é evidente que a partir disso o governo pretende fazer algumas lições de cortes e uma expectativa, claro, de que lá no final do exercício consiga pelo menos cobrir esse rombo nas contas públicas. Foi um grande apoio que os poderes estão dando para o Estado, na verdade. Temos que falar em nome do Estado nesse momento, até porque o problema não é do Executivo, é um problema geral do Estado e o Tribunal de Contas e a Assembleia Legislativa foram os pioneiros nisso. O Tribunal de Justiça e os demais poderes também contribuíram, porque existia uma demanda de valores, de acréscimo de valores de duodécimos e eles se mantiveram no que estava sendo praticado em 2018. A votação da LOA, Lei Orçamentária Anual, faz parte do fechamento do ano legislativo que termina agora, no final de janeiro. Deputados integrantes da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, acreditam que nem tudo que o governo encaminhou no pacote para o Legislativo deve passar ainda nessa legislatura. Mas a LOA foi previamente debatida com a Casa, embora cortes no duodécimo na ordem de 60 bilhões para o Legislativo e o Tribunal de Contas deixam a Assembleia em compasso de ciúmes, com outros poderes como o Judiciário e o Ministério Público, onde o esforço em redução de recursos foi bem menor. O governo espera aprovar o FETAB, o Fundo Estadual de Transporte e Habitação, além de uma reforma administrativa. O corte de orçamento é preocupante, porque você ganhar orçamento no futuro é bastante difícil e se houver uma diminuição vai ter dificuldade na questão principalmente dos índices com o servidor, com o funcionário, porque aí vai atingir o índice, acima do índice que é permitido com o funcionário e os servidores da Casa serão prejudicados com isso. O senhor acredita que é possível agora, antes do recesso ainda, com essa legislatura, aprovar, aliás, apreciar e aprovar todo esse pacote apresentado pelo governador? Não, não acredito. Acho que todos não será possível. Acredito que alguns tenham condição. A reforma tributária, pelo menos, a reforma administrativa, eu acredito que tem que ser aprovada rápido até para andar em andamento no Estado. Agora a reforma fiscal e as outras reformas, eu acho que vai ter um debate muito maior. Nós temos algumas divergências aqui entre os deputados com algumas pautas, que é, por exemplo, a pauta do funcionalismo público, porque nós temos aí uma nova bancada e essa nova bancada não exige, mas argumenta hoje que eles gostariam de eles participarem dessa votação e não essa bancada de deputados que hoje aqui está. Até porque, e eu sinceramente considero um argumento justo, eles foram eleitos para governar ao lado do governador Mauro Mendes e talvez não tenham oportunidade de votar em projetos que vão impactar a realidade do Estado nos próximos, não só quatro anos, mas nos próximos anos subsequentes. Então, existe essa preocupação com relação a essas pautas, mas a reforma administrativa, por exemplo, é claro que existe divergência aqui dentro, mas eu acredito que seja uma pauta um pouco mais pacífica, assim como a reedição do FETAB, do que essas pautas que eu considero mais polêmicas, que envolvem os servidores do Estado. Uma das áreas emergenciais no Estado é a da saúde. O secretário da pasta, Gilberto Figueiredo, acompanha de perto o desenrolar do orçamento e precisaria de imediato o montante da recadação de um FETAB, por exemplo, cerca de 500 milhões de reais para garantir a continuidade de serviços de urgência. Sempre há essa expectativa na saúde, qualquer recurso novo ajuda a gestão dos problemas e dos gargalhos existentes hoje. O que existe, de novo, é que da lua, inicialmente proposta pelo governo anterior, houve, nessa nova versão, um incremento na ordem de aproximadamente 400 milhões de reais com as iniciativas que o governador está tomando de incrementar os recursos na área da saúde. Hoje o orçamento que está aqui sendo apresentado é aproximadamente 2 bilhões e 100 mil reais. Porém, face aos restos a pagar, que é enorme, as dívidas existentes na área da saúde, que aportam a quase 500 milhões de reais, nós já vamos comprometer esse orçamento pagando despesas de exercícios anteriores. Mas quero crer que, gradativamente, com ajustes das despesas, com a avaliação dos contratos hoje existentes, buscando fazer uma redução do custo, o enxugamento da marca e iniciativas na área de gestão, nós vamos, num futuro breve, adequar a necessidade da secretaria com a disponibilidade financeira do Estado. O governo aposta no bom senso dos parlamentares em apreciar o orçamento e as mensagens que ajudam o Estado a encontrar um equilíbrio nas contas. Agora, será um teste de fogo na articulação política e a garantia da governabilidade perante tantos problemas com a falta de dinheiro em caixa. Os funcionários públicos têm que, acho que, dar pelo menos um voto de confiança e de credibilidade para que o governo tome as suas decisões e já estamos tomando com essas quatro reformas que estamos encaminhando aqui. A atitude de conversar com o fórum é uma atitude totalmente normal. Nós nunca vamos deixar de conversar nem com o fórum e nem com todos os sindicatos, porque vai ter assuntos que nós vamos tratar diretamente com cada sindicato. Então, nada impede do governo estar com esse diálogo aberto, franco, transparente, mostrando realmente a nossa realidade. Essa vai ser a conduta do governador Mauro Mendes durante os quatro anos.